Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira, Animania, e mais uma vez tô com vocês. Hoje nós vamos fazer esta peça aqui, ó. O vestidinho de coelhinho. Tem esse buraquinho aqui pra gente tá... Pros cachorrinhos que tem bastante pelo, tá fazendo uma chuquinha, né? Pra ficar amarradinho. Então, eu bolei com o buraquinho aqui, esse bonezinho aqui. Olha só que lindo que é esse vestido, gente. Olha só que charme que é esse vestido. Olha a orelhinha, ela dobra, ela fica onde você quer. Olha só. Olha só que lindo que é. A Marli já fez, tá? Tá o vídeo dela aí na tela, ó o vídeo. Ó a Morgana vestindo o vestido da Páscoa, feito com o nosso molde. Olha só que linda que a Morgana ficou, gente. É o bebê da Marli Santos, esta é a Morgana. Olha só que maravilhosa que ficou. Então, hoje a gente vai tá fazendo ele, esse em azul. Você pode tá fazendo em outras cores também. Temos esse em vermelho, com mais saias. Você pode tá colocando mais saias, ó. Esse eu coloquei três saias, tá? Olha só. Olha o lacinho que eu falei pra vocês, né? Então, você pode tá fazendo com outras cores. Temos o vermelho, o azul, o roxinho ali. Então, vamos lá fazer a nossa peça, então. Mas, antes, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva. E ative o sininho aí pra receber todas as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado. Ok? E tem muitos vídeos vindo por aí, gente. Muita novidade. Também, gente, se você não nos acompanha nas nossas redes sociais, nos acompanhe por lá. A gente tem Instagram, Facebook. Eu também tenho meu Facebook particular, é Sheila Ferreira Animania. E vou amar te encontrar por lá. Então, pessoal, tá aqui. Vou mostrar pra vocês primeiro esse aqui. Esse molde aqui, vocês vão talhar uma vez. Tá? E depois, vocês vão fazer isso aqui. Eu gosto de talhar duas vezes esse molde. Porque eu acho que fica, por ser fininho, o tecido que eu usei é aquele tergal fininho. Que eu decidi fazer lençol. Então, eu gosto de talhar duas vezes. Mas, fica a critério de vocês, tá? Eu faço duas vezes. Mas, no molde, tá pra talhar uma vez. Esse aqui, eu fiz com carimbo. Eu já mostrei como que faz. É aquele mesmo esquema que eu fiz das fantasias de carnaval. Tá? Então, eu já mostrei como faz. Também dá pra fazer um aplique de tecido. A Mari fez o aplique de tecido. Então, vocês achem o melhor jeito de fazer aí, tá bom? Também pode fazer sem colocar outro desenho. Vocês é que sabem. Né? Então, isso aqui tá explicado. Essa é a parte das costas, tá? Essa parte aqui, você vai talhar duas vezes, tá? Ela é cortada duas vezes, tá? Eu usei esse tecido aqui. O que que é esse tecido? Ele é um tule. Eu já comprei ele assim, tá? Ele é um tule pregado com as lantejolinhas. Não sei se dá pra ver aí. É super bonitinho esse tecido. Super brilhoso. Então, eu usei esse tecido aqui. Mas, você pode tá usando outro tecido. Pode tá usando tricoline. Pode tá usando malha. Pode tá usando outros tecidos, ok? Não precisa ser tecido com elasticidade, que a gente vai colocar botão, tá? A frente, eu talei duas vezes no tecido principal, né? Duas vezes no tecido principal. E duas vezes no forro. O forro, eu tô usando uma malha branca, tá? Duas vezes no forro, tá? A frente. As costas forro. Essa aqui é as costas forros, tá? Forro. Você vai talhar uma vez na malha, tá? Ou no forro que você achar melhor aí. Uma vez dobrada, tá bom? Você vai usar esse filetezinho aqui da cor da... Desse... Do peito aqui, né? Da cor do peito, você vai usar pra pôr na bainha das saias, tá? A saia pequena. Saia 2 tá aqui, né? No molde, saia 2. A saia menor. Saia 2. Ela é godezinha, meio gode, tá? Um meio gode. Você vai talhar uma vez, tá? No tecido principal, tá? A saia 1, que é a saia maior. Uma vez no tecido principal também. Então, esse aqui, esse aqui, esse aqui é os moldes que você vai usar para o vestido, tá? Você vai precisar também de botãozinho. Se você não tiver botão, não tiver a matriz, não tiver o balancinho pra colocar o botão, você coloca velcro. Você vai precisar do botão. Eu uso esses botãozinhos aqui, tá? É Rita o nome. Eu uso esses botãozinhos aqui da cor, assim pra combinar mais ou menos da cor do tecido do peito ali, das costas ali, daquele filete do peito, onde tá o coelhinho. Então, eu uso pra ficar mais bonitinho, assim. Mas, você pode tá usando branco, né? Ou a cor que combina mais, tá bom? Que nem o roxinho, eu não tinha o roxinho. Eu não achei o roxinho, eu coloquei rosinho, tá bom? Então, isso você vai precisar pra fazer o vestido. O bonézinho. Esse nosso bonézinho, ele tem abertura pra colocar a chiquinha. Eu já mostrei pra vocês ali no começo do vídeo, né? Pra colocar a chiquinha, você vai precisar de filete, né? Pra amarrar. Esse molde aqui, você vai talhar duas vezes o tecido principal. E uma vez, ou no EVA, tá? Ou no EVA. Eu uso esse tecido de cama aqui. O tecido de capa de colchão, né? Que eu já mostrei pra vocês várias vezes. Então, eu uso sempre esse tecido. Mas, você pode tá usando EVA, pode tá usando outro tecido pra deixar a aba do boné bem durinha. Você pode tá entretelando também, tá? Aí, a aba do boné fica bem durinha, tá bom? Essa é a orelhinha pequena. A orelhinha pequena que a gente vai fazer no tecido principal. Quatro vezes você vai talhar. Essa é a orelha grande. Quatro vezes você vai talhar no tecido da cor do peito. Daquele filete onde fica o coelhinho ali, tá? Quatro vezes também a orelha grande. Essa aqui é a parte do boné, né? A parte do boné você vai talhar duas vezes. Aqui embaixo, você deixa a dobra. O resto, tudo é talhado, tá bom? Aqui onde tá escrito dobra, você deixa dobrado. O resto, tudo é talhado, tá? Então, isso aqui você vai precisar pro boné. Eu também uso dois finalizador, que são esses aqui, ó. Que você coloca no final ali do boné e finaliza o boné. É, fica assim daí, ó. Aí, fica assim, tá? Eu uso isso aqui, tá? Pro boné. Também nós vamos precisar de dois pedaços de fio ou arame. De fio de luz ou arame, pra pôr nas orelhinhas, tá? O arame, eu não achei aqui. Até achei, mas eu achei daqueles que depois, se molhar, ele vai... Ele vai enferrujar. Quis pôr na nossa peça? Porque o objetivo é lavar a peça e reutilizar várias vezes, usar ela várias vezes. É a durabilidade, né? Então, eu achei melhor esse arame aqui, porque ele não é tão duro, ele não é tão duro e nem tão mole. Para o que a gente vai usar, ele vai funcionar super bem, porque a gente só quer que a orelhinha ela dobre, né? Então, ele vai funcionar super bem. E ele também não enferruja, por ele ser de cobre, ele não enferruja, ok? Então, são esses os materiais que a gente vai usar, tá? A gente vai fazer primeiro o vestido e depois, no outro vídeo, a gente... No vídeo dois, a gente vai fazer o boné, tá? Vídeo um, vestido. Vídeo dois, o boné. Do vestido da Páscoa, tá bom? Vamos lá fazer, então, a nossa peça. Vamos começar com o vestido, ok? E depois, a gente vem com o boné. Então, vamos lá. Vou pegar as duas partes. Vou pregar aqui. Aqui, ó. Essa parte aqui. Vou pegar aqui. Vai ficar assim, ok? Mesma coisa com a outra parte. Ficou assim. Aqui, a gente vai passar uma costura, pra espontar. Vamos pegar as frentes. Vamos pegar as frentes. Essa parte aqui, essa parte aqui da frente, essa outra reserva. Vamos pregar o ombro. Avês com avês, direito com direito. Vamos pregar o ombro aqui. Os ombros e os lados, ok? Vamos pregar o ombro aqui. Vamos pregar o ombro aqui. Esse ficou assim. A gente reserva. A gente reserva. E vamos fazer esse aqui, agora. Pega o forro. Fez com avesso, direito com direito. As frentes. E vamos pregar ombro e lado. Ombro e lado. Do forro. Costa e frente do forro. Ficou assim. Então, reserva. Vamos fazer as bainhas das saias. Vamos começar com a pequena. Vamos passar as bainhas nas saias. Passar o filete aqui. Essa saia você pode estar fazendo de tule, de outro material, ok? O filete nas saias, a mesma coisa que eu ensino sempre. Duas dobras pra dentro. E uma no meio, né? E daqui, vai vestindo a saia. Ok? Vamos lá. Ok? E aí Legenda Adriana Zanotto 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 e essa frente aqui juntando os dois junto costura costura juntando os dois junto passar filete aqui E aí 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 e aqui para dar acabamento nós cortamos e dobramos para dentro E aí 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 Assim Agora nós vamos prespontar Prespontar a peça toda E já aproveitar para colocar a etiqueta Esse nosso tamanho é tamanho 3 E aí E aí E aí Ficou assim Agora nós vamos colocar Os botãozinhos Embutidinho Agora a gente vai colocar Os botãozinhos aqui Vamos colocar os botões aqui Vai em um Dois Três Quatro botões Ok? E está aqui já com os botãozinhos Com os botãozinhos Colocado Olha só como é que ficou Se você não tiver os botão Você coloca velcro Aqui no lugar dos botãozinhos Você coloca velcro É o mesmo efeito Fica lindo do mesmo jeito Tá, gente? Ah, porque eu não tenho os botões Porque eu não tenho o balancinho Porque eu não tenho as matrizes Você pode colocar velcro Tranquilamente Ou aqueles botãozinhos De casa, tá? Olha só que lindo Que ficou O nosso Vestido De Páscoa Bora fazer o boné Então Então está aqui Dois fios Eu não achei Esse é fio de luz O certo é arame Eu não achei um arame Que ele não enferrujasse Né? Na cidade Como já Já falo com o meu canal O canal da Ejambra Mas eu não me ofendo Eu até gosto Porque eu dou Assim possibilidade De vocês estarem A Fazendo a mesma peça Com outros materiais Ok? Então aqui eu vou usar O fio de luz Eu achei melhor Por quê? Porque ele não enferruja Né? E os fios Os arames Que eu encontrei Aqui Todos eles Eu perguntei Todos eles Enferrujavam Então Eu achei melhor Usar Esse pedaço De fio de luz Eu já usei Naquele outro vídeo Lá Do Do Bumba Rica E esse A gente vai usar Também Ok? Tem que ser na medida Que dê aqui Na orelha grande Tá? Um pouco menor Porque o que a gente O que a gente quer É que ele dobre Né? Que ele faça as dobras E esse fio Ele faz certinho A gente vai usar Precisar desse molde Que é talhado Quatro vezes Que é Da orelhinha pequena A orelhinha grande A gente também vai precisar Quatro vezes Né? Esse aqui A gente vai talhar Duas vezes Ele dobrado Você pode talhar Uma vez no forro Outra vez No tecido principal Aqui eu talei Duas vezes O tecido principal Esse tecido Ele é bem fininho Ele é um tergalzinho Bem fininho É aquele tecido Que era usado Antigamente Pra fazer lençol Né? Então ele é bem fininho É bem gostosinho Também de trabalhar A gente vai usar O filete Né? Pra colocar Um pedaço de filete Aqui até tem demais É só um pedaço assim Pra colocar ao redor Pra amarrar A gente vai usar Um Esses negocinhos aqui Que eu não sei o nome Aqui eu chamo de Final de curso Final Pra colocar no No final do filete Pra amarrar Pra ficar legal E esse molde aqui Você vai talhar Três vezes Duas vezes Tecido principal E uma vez Eu uso O tecido De cama Aquele forro De colchão Aqui eu compro Na lojas De retalho De tecido Geralmente Onde fazem Edredom Capa de colchão Então daí Sempre sobra Esses pedaços Assim Eu vou lá e compro Eu uso bastante Tanto pro manequim Ou pro boné Ou pra fazer o sapato Então eu gosto bastante Porque ele é consistente E é gostoso de trabalhar Eu uso bastante Mas você pode estar usando EVA Você pode estar Colocando entre tela Também pra deixar A aba do boné Bem durinho Né? Então Você vai talhar Duas vezes Tecido principal E uma vez Nesse Tecido aqui Tá bom? Então é isso Que a gente vai usar Pra fazer o nosso boné Vamos fazer ele então Vamos pegar Primeiro as orelhinhas Tá? Vamos Montar as orelhas Pequenas Primeiro Tá? Avesso Com avesso Sempre Tá? Agora a gente vai virar Eu uso o pincel Sempre O cabo do pincel Para virar Mesma coisa Com a outra Aqui está as duas Virada Agora a gente vai pegar A grande Tá? As orelhas Grande Se vocês repararem Elas são espelhadas Ó Se vocês repararem Elas são espelhadas E a gente quer que elas fiquem espelhadas A gente quer que elas fiquem assim Então a gente vai Tomar esse cuidado De fazer elas espelhadas Ok? Vamos pegar As pequenas Aqui Agora a gente vai pegar A outra Agora a gente vai pegar A outra Que é que fique aqui Então a gente vai pegar A pequena Aqui Pra ficar Espelhada A gente vai pegar 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 Ela vai ficar espelhada. Agora a gente vai virar. Olha só como ficou. Agora a gente vai pegar esse fio, dobrar ele assim e colocar aqui dentro. Você pode costurar antes, você pode tá costurando antes pra depois colocar o fio. Eu acho mais difícil. Eu acho que pode rasgar a peça, você pode fazer a costura antes e depois passar o fio por aqui, né? Eu já prefiro fazer assim, mas você pode tá fazendo desta forma. Essa ideia foi uma ideia da Lígia, tá? Uma das nossas colaboradoras, uma das meninas que participa do nosso grupo online. Bom? Então, aí você vai passar uma costura aqui. O fio, esse fio aqui, esse fio aqui, ó. Esse fio aqui, você vai colocar no pezinho aqui, ó. Desse lado aqui, desse lado aqui, tá? E a costura aqui vai ter que passar do ladinho do fio, ok? Se tiver aquele pé de zíper, é ótimo, gente. Aquele pezinho de zíper, pra fazer esse aqui é ótimo. Eu tenho ali, mas só pra máquina doméstica. Ó, coloquei o fio em cima do pezinho. Senti que tá em cima do pezinho. É, agora eu vou arrumando aqui. Cuidando, arrumando o fio, agora eu vou passando a costura aqui. O fio em cima do pezinho, eu vou passando a costura. Agora, eu vou passando a costura aqui e arrumando o fio, pro fio não ir pra baixo da agulha, pra não quebrar a minha agulha. Chegou aqui, você dá um ponto, para. Dá mais uma virada. Outro ponto, para. Dá mais uma virada. Outro ponto, para. Para. Dá mais uma virada. Mais um ponto, para. Dá mais uma virada. Mais um ponto, para. Dá mais uma virada. Mais um ponto, para. Dá mais uma virada. Ele já tá certinho aqui, debaixo do fio. Aí, agora, é só ajeitar e continuar até embaixo. Ficou assim as nossas orelhas. Ó, ela dobra. Porque o único objetivo que a gente quer com esse fio, é que ela faça a nossa orelha dobrar. Ficar de pé, depois a gente vai passar uma costurinha aqui na peça, ela fica de pé. A gente quer que ela faça isso aqui. Ok? Então, tá aí a nossa orelha pronta. Sempre deixar sobrar aqui embaixo, que é onde a gente vai costurar na peça, né? Deixa sobrar aqui embaixo. O fio sempre tem que ser menor, tá? Então, vamos para a outra. Tchau, tchau. Ó, vamos pôr assim as nossas orelhas. Agora, vamos fazer a aba. A aba. Costura aqui, ó, tá? Vamos passar uma costura aqui embaixo. Tá? Vira. Como coloca a aba, né, gente? Aqui, ó. As duas em cima desse aqui. Costura aqui. Agora, você vira. Também não é segredo, em todos os outros vídeos de boné, eu explico isso. Vê se eu pulei. Agora, nós vamos... Respontar e já passamos uma costura aqui em cima, pra fechar. Ficou assim. Reserva. Agora, nós vamos pegar essa parte aqui. Pega o teu tecido principal. Como que eu vou achar a medida das orelhas? Vou medir aqui no meio. Aqui no meio. As orelhas, elas têm que vir mais ou menos aqui. Dois dedos pra cá. Então, eu faço um pique aqui. Pronto. Um pique aqui, um pique aqui. Um lado vai a minha orelha. Um lado vai uma. Coloca o arame, teu fio de luz, bem pra cima, né? Ok? Sempre cuidando, pra ela tá espelhada. E aqui, você acha o meio. Faz um pique. Aqui tá teu pique. Aqui é o meio. Aí, você vem, ó. E costura os dois juntos. Ok? Agora, vamos entregar. Se você se sentir mais segura em pregar a orelha antes. Fique à vontade. Vou até pregar a orelha antes. Tá? Vamos lá, então. Orelha, pique aqui. Obrigada. Orelha, pique aqui. Obrigada. Agora, boné. Pique. Aqui é o meio. Meio. É aqui. Corta o excesso. Ficou assim. Agora, aqui. Aqui, gente. Nós vamos colocar... O... Forro em cima. E vamos pregar aqui, 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 aqui. E aqui, ó. Até aqui, tá? Até aqui a gente vai pregar. Até aqui. Deixar aberto o resto pra gente juntar. Ok? Ok? Tchau. Tchau. E aqui. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Aqui pregou tudo. Agora, a gente vai empurrar esse aqui pra dentro, tá? Do jeito que não costure junto. A orelha também a gente dobra, ó. Dobra ela pra não pegar junto. E a gente vai juntar esses, ó, daqui. A gente vai juntar aqui, esse buraco aqui. A gente vai costurar aqui, ó. Todo ao redor aqui, até aqui. Deixa eu arrumar aqui, que eu já mostro pra vocês. É enjoadinha, é a parte mais enjoada que tem. Mas é preciso pro boneco ficar com aquele buraquinho pra amarrar um lacinho nas meninas. Pra ficar daqui até do outro lado, tá? Até aqui. A gente vai passar uma costura, tá bom? Ó, daqui, ó. Tem aqui no molde, tem um biquinho. Então, nesse biquinho aqui, a gente vai passar uma costura até do outro lado, no outro biquinho. Ok? O molde, biquinho, pra passar uma costura até do outro lado, no outro biquinho, do outro lado. Que aqui é a dobra, tá bom? Então, vamos lá. Do biquinho... Do biquinho... Do biquinho... Do biquinho... Do biquinho... Ó, ficou assim. Tá vendo, ó? Daqui até aqui. Costuradinho, certinho. Assim. Agora, a gente vai virar. Por aqui, a gente vai virar. Ó. Com cuidado, pra não descosturar. Cuidado, tá vendo? Saiu a orelha. Saiu a aba, a gente pode usar o pincel. Pra ajudar. Ficou assim. Agora, essa parte aqui, ó. Tá vendo essa parte aqui? A gente vai pegar aqui, onde a gente não costurou, e juntar aqui, ó. Ó. Aqui, aqui. Juntar assim. Ó. De novo. Costurou tudo. Deixou só essas duas partes, só essa parte aqui, sem costurar. A gente vai pegar essa parte aqui, essa aqui, costura com costura, e a gente vai passar uma costura, juntar por aqui, ó. Passar a costura nela toda, juntando a parte aqui. Ó. Olha só, com ficou. Olha só, com ficou. Agora, a gente vai passar um três ponto na peça toda, e aproveitar e fechar esse buraco aqui. Dobra aqui pra dentro. Agora, a gente vai passar um pincel. Agora, vamos, vamos, ó. Vamos, ó. Vamos. Vamos, ó. Vamos. Ficou assim. Agora, a gente vai colocar as orelhas pra cima. E dá um pontinho aqui, ó. Só pra segurar. Vamos dar um pontinho aqui. Segurar elas de pé. Aqui ficou o buraquinho pra colocar o lacinho da menininha. Agora, a gente vai fazer o filete. O mesmo esquema do filete que eu já ensinei pra vocês. Fez o filete do tamanho que você quer. Agora, vamos aqui. Dobra aqui pra dentro, do jeito que o filete consiga fazer esse movimento aqui, ó. E passa uma costura. De uma maneira que o filete consiga se movimentar, tá? Tá? Ó, esse movimento, tá vendo? Mesma coisa aqui. Mesma coisa aqui. Uma maneira que o filete consiga se movimentar. E a mesma coisa aqui. Mesma coisa aqui. Mesma coisa aqui, ok? E o nosso bonezinho tá pronto também. Aí, aqui, você só coloca esse trocinho aqui. Esse negocinho aqui. É assim. Colocou aqui dentro, fecha. Colocou aqui dentro, fecha. Colocou aqui dentro. E a mesma coisa aqui. Colocou aqui dentro. E a mesma coisa aqui. Colocou aqui dentro. Colocou aqui dentro. E está aqui a peça prontinha, olha ela aqui, olha só que linda que ficou esta peça. Então, como eu expliquei para vocês, esse buraquinho aqui que fica aqui no bonézinho é para estar colocando um lacinho, como esse vermelho aqui, olha. Tem um lacinho aqui, olha, para as meninas que são peludinhas, hein? Está colocando um lacinho, é um charmezinho a mais, olha, aqui tem um lacinho, aí fica aparecendo. Bonézinho e o vestido. E o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou, deixa o teu joinha aí. E se não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilha esse vídeo para, assim, ajudar a gente a divulgar o nosso trabalho, né? E assim dará mais ânimo, mais vontade da gente estar chegando até vocês, né? Trazendo novos modelitos, novas técnicas. E também, gente, nos acompanhe e nos siga nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Facebook particular e vou amar encontrar você por lá. Então, é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do resultado, porque eu amei, eu amei muito o resultado, eu adorei esse vestido. Quando eu acabei de fazer ele, eu disse, nossa, que obra-prima. Eu amei o resultado. E até a próxima, gente. Beijinhos para vocês que torcem por mim. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.